Vocês vieram de onde? Lá de Toros Toros? Sim Cachoeiro Onde? Cachoeiro Cachoeiro? De Toros, né? Aí saíram que horas de lá hoje? Aí saíram que horas de lá hoje? Dois e meia Dois e meia Tô gravando, né? Dois e meia Aí saíram todos de lá e vieram de onde pra cá, não foi? Vem de onde? E a principal causa de vocês A principal causa que vocês estão aqui hoje na Cachoeiro Sindicato Sob Saio Sindicato Sob Saio Sindicato Sob Saio Sindicato Aí na Auditura, né? É, de Cachoeiro, é de Toros Cachoeiro, lá de Cachoeiro, né? Aí a causa vocês ainda não... Sindicato Obrigado, amigo